Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Revista Horse TV, o conteúdo da mais completa revista de cavalos do Brasil, agora também na sua TV, na TV Jockey, o canal do cavalo no Brasil. E hoje aqui no ambiente diferente, na Prefeitura de São Paulo, para acompanhar a coletiva do lançamento do projeto que marca aí a reurbanização lá do espaço do Jockey Club de São Paulo. O prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, vai falar daqui a pouco, o presidente também do Conselho Administrativo do Jockey, Benjamin Estrebuco. Vamos acompanhar e depois conversar com alguns personagens dessa história, para saber o que vai acontecer com o Jockey Club de São Paulo, efetivamente, agora a partir do lançamento desse novo projeto. Depois de muita expectativa, o Jockey Club de São Paulo e a Prefeitura da capital apresentaram, oficialmente, um novo projeto chamado de requalificação urbana e preservação do patrimônio cultural para uma área de aproximadamente 600 mil metros quadrados no Jockey Club de Cidade Jardim. O anúncio foi feito na coletiva de imprensa, realizada na Prefeitura de São Paulo, na sexta-feira passada, e contou com a presença do prefeito João Dória Júnior, o presidente do Conselho Administrativo do Jockey Club de São Paulo, Benjamin Steinbruch, e de secretários da Administração Municipal, além dos arquitetos responsáveis pela elaboração do projeto. Segundo a arquiteta Adriana Lewinsky, o projeto está previsto para ser concluído em 2028 e será realizado em etapas. Para a arquiteta, o Jockey reassume, assim, o papel que historicamente exerceu desde o final do século XIX, como centralidade indutora de desenvolvimento urbano em São Paulo. Durante a coletiva, o prefeito João Dória explicou o que espera do novo projeto. Nós anunciamos hoje, Jockey Club Prefeitura de São Paulo, o novo projeto do Parque do Jockey. Este parque será implantado com recursos privados, financiamento integralmente privado, vai oferecer à cidade o acesso a 150 mil metros quadrados de área do Jockey Club de São Paulo. haverá também toda uma revitalização do patrimônio do Jockey, das suas edificações, a manutenção da sua pista de prado, a utilização da sua área de cocheiras para um projeto também cultural e de integração de economia criativa e a derrubada de todos os muros em torno do Jockey Club. O Jockey agora fará parte da cidade e a cidade fará parte do Jockey. Uma iniciativa que só foi possível graças à colaboração, o apoio e a visão do presidente do Conselho do Jockey Club de São Paulo, o empresário Benjamin Steinbrück. Prefeito, em quanto tempo a gente pode começar a sentir as mudanças lá no Jockey Club de São Paulo? Bem, agora nós vamos para a implementação do... Primeiro, o projeto executivo. O projeto executivo final começa a ser elaborado agora. Vocês viram aqui, vamos dizer, o grande rafio, o grande rascunho desse projeto. Agora vem o projeto executivo, na sequência o funding, ou seja, a busca dos investidores. Então logo tenhamos os investidores consolidados, o investimento privado, com a instituição Jockey Club de São Paulo. A partir daí nós teremos condição de anunciar prazos de execução face ao futuro investidor desse projeto. Estou aqui com o Luiz Blasher, que é o CEO do Jockey Club de São Paulo, um cargo novo na entidade. Foi criado esse ano com a mudança do estatuto e o Luiz também está assumindo. Agora assumiu em agosto, logo pegando uma grande transformação em uma entidade super importante pra cidade de São Paulo, pro Brasil todo, pro mundo da comunidade do cavalo, como a gente costuma chamar. Sim. Na verdade o Jockey é um grande centro de entretenimento hoje. Acho que é o novo DNA do Jockey, não só a questão do turf, mas também mais um centro grande, uma opção de entretenimento e lazer pra população de São Paulo. Um local de integração de famílias, de interação entre todas as camadas sociais de São Paulo. Ou seja, a ideia é o Jockey ter opções pra todas as faixas etárias e também faixas de bolsa. Quando você chegou no Jockey, você já tinha conhecimento desse projeto, Luiz? Como é que você está vendo a situação do Jockey, as possibilidades além desse projeto? Porque isso é um projeto de longo prazo também, né? Claro. Não, não, eu não conhecia especificamente o projeto. Claro que durante as minhas conversas com o Benjamin, com o pessoal, durante as entrevistas, eu tive mais detalhes sobre esse projeto. É um projeto, como você disse, de alguns anos, né? Não é imediato, não é pra amanhã, mas é a saída pro Jockey. Eu acho que não chegou o momento, a sincronicidade, né? A necessidade do Jockey e também a boa vontade da prefeitura de ter esse projeto, também que nos beneficiará de modo a ter recursos financeiros também pra estar sanando todas essas dívidas, todo esse passado que temos que deixar pra trás. E deixar um legado novo pra cidade e também pros amantes do turf. Porque, na realidade, apesar do Jockey ser um grande centro de treinamento, mas arrasando a existência do Jockey, realmente é o turf, né? É isso aí, pessoal. Chegando ao final de mais uma edição do programa Revista Horse TV, hoje aqui na prefeitura de São Paulo, acompanhando o lançamento do projeto do Parque do Jockey, que vai fazer uma revitalização completa em Cidade Jardim, derrubando, inclusive, os muros do Jockey Club de São Paulo e abrindo pra população. O projeto foi apresentado hoje aqui pelo prefeito João Dória Júnior e o presidente do Conselho Administrativo do Jockey, Benjamin Steinbrück. Vocês puderam acompanhar. E a gente vai continuar ligado com tudo o que está acontecendo no Jockey Club de São Paulo e em toda a comunidade do Cavalo no Brasil. Afinal, a Revista Horse é a única revista que circula por todos os cantos do Brasil, inclusive em coberturas internacionais. E você pode acompanhar as principais notícias também no nosso site, o www.revistahorse.com.br, todo dia com informações atualizadas. Lembrando também que a nova edição da Revista Horse, a comemorativa dos nossos 25 anos de circulação e a centésima edição, já está nas bancas, uma edição super especial. Tem uma entrevista aqui também com o Benjamin Steinbrück, falando sobre esse projeto lá do Jockey, tudo o que está acontecendo no Jockey Club, e muitas outras informações importantes, inclusive lembrando esses últimos 25 anos de criação do Cavalo no Brasil. É isso aí, fique ligado, a Revista Horse, o Mundo do Cavalo nas bancas e agora também na sua TV, na TV Jockey, o canal do cavalo no Brasil. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal